Olá pessoal, meu nome é Anderson, prazer em recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre o livro A Sujeição das Mulheres, do filósofo utilitarista inglês John Stuart Mill, obra que foi publicada em 1869 e que é uma crítica à condição de subordinação do sexo feminino ao sexo masculino. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir aos amigos que se ainda não são inscritos que façam a gentileza de se inscreverem no nosso canal e de nos acompanharem aqui no YouTube. O John Stuart Mill nasceu em Londres em 1806, era filho de um filósofo escocês, o James Mill, o qual tinha uma série de teorias educacionais e resolveu aplicá-las ao filho. Stuart Mill jamais perguntou escola ou universidade, ele foi educado em casa e aos três anos ele já havia memorizado todo o alfabeto grego. Por volta dos sete, oito anos, ele foi introduzido à leitura dos clássicos latinos e gregos no original, nas línguas originais, que é uma façã e tanto. Por volta dos 12, 13 anos, ele foi apresentado ao estudo da lógica, de aritmética, da filosofia, da história e, por volta dos 14, 15 anos, o seu pai deu sua educação formal por encerrada e Stuart Mill teve mais liberdade para estudar as disciplinas que lhe agradassem. Por volta dos 21 anos, Stuart Mill é cometido por um colapso nervoso, o que é bastante compreensível em razão do modelo educacional que ele foi submetido e da carga teórica que ele teve que absorver em tão poucos anos. Ele passa um período difícil, depressivo, mas ele se recupera. Aos 24 anos, acontece um evento muito importante na vida de Stuart Mill. Ele conhece Harriet Taylor, uma mulher bastante espirituosa, bastante inteligente, bonita, interessante, culta. Ele se apaixona por ela, só que existe um probleminha. Harriet era casada, mas isso não foi um problema. Stuart Mill esperou 20 anos até que o marido morresse para, então, poder se casar com Harriet, que era uma feminista inglesa. E, com a colaboração e com a influência de Harriet, o Stuart Mill produz essa obra, esse texto que nós vamos discutir hoje. Mas ele se destacou também como parlamentar em 1865. Ele foi eleito para a Câmara dos Deputados e ele apresentou, já naquele ano, um projeto de lei para tentar conceder o voto para as mulheres, o sufragio feminino universal. Mas, em razão do conservadorismo da época, a proposta, o projeto de lei, ele foi rejeitado com a maioria expressiva. Em 1869, ele publica essa obra, A Sujeição das Mulheres, e ele morre em 1873, na França. É um sujeito que teve uma produção intelectual fabulosa, muito expressiva. Produziu muitas obras com grandes contribuições na economia, no liberalismo político. e ele produziu obras que são referências, como o da liberdade e sobre o utilitarismo. Vou mostrar para vocês aqui o meu volume, uma edição da Sujeição das Mulheres, que é uma edição daquelas bastante baratinhas, de baixa qualidade. Essa aqui é da editora Scala. A tradução é da Débora Ginza. Esse volume aqui deve custar em torno de R$10,00 numa banca de revista. Então, é uma obra de fácil aquisição, de fácil leitura também. É um texto que tem aproximadamente 140 páginas nessa diagramação que eu vou mostrar para vocês aqui. Nessa obra, o Stuart Mill faz uma crítica muito elegante, muito sólida, muito consistente, sobre a condição de subordinação das mulheres em relação aos homens, de maneira bastante diferente do que é feito hoje em dia por boa parte do movimento feminista, que é uma abordagem cricata, ressentida, e que quer transformar o homem em uma espécie de inimigo, em um antagonista. É uma obra dividida em quatro capítulos e ele abre a discussão dizendo que a subordinação de um sexo pelo outro é um erro histórico, é um atraso para a sociedade, é um sistema que deveria ser substituído por outro sistema de igualdade perfeita, sem qualquer poder ou privilégio para qualquer um dos lados. Essa condição de subordinação da mulher é uma construção histórica, muito ligada, ele acredita, pela questão da diferença física entre o homem e a mulher, é uma espécie de analogia da diferença transportada para o âmbito da cultura, do costume, as mulheres tiveram seu valor designado pelos homens. Então, depois de este último, ele faz uma retrospectiva histórica sobre a questão da escravidão, a escravidão que foi uma instituição aceita em boa parte da história, e que reduzia homens e mulheres a condições de escravos. Mas que com a evolução da sociedade chegou no ponto em que a escravidão foi abolida, não foi mais aceita, a sociedade entendeu que não era eticamente viável, não era mais eticamente condizente com os valores da sociedade, porém, isso se aplicou na prática apenas aos homens, porque as mulheres foram reduzidas a uma espécie de servidão doméstica. Criou-se um mecanismo cultural na sociedade que transformou a mulher em um ser obediente ao sexo masculino, e que os homens buscam nas mulheres, na verdade, obediência, uma espécie de servidão voluntária, e que esse tipo de comportamento é uma relíquia que sobreviveu ao mundo antigo e que deve, portanto, acabar. No segundo capítulo, o autor vai defender que o casamento e a família da época são as principais instituições responsáveis pela manutenção da condição de subserviência da mulher, e que começa quando a mulher nasce, e é a propriedade, uma espécie de propriedade do pai que poderia oferecer em casamento independente da vontade dela. Muitas vezes servia como moeda de troca e negociação para acordos de herança, acordos comerciais, acordo de patrimônio. Depois, quando essa mulher se casa, ela passa para a propriedade do marido. O marido exerce pleno poder sobre ela, inclusive sobre os filhos. Caso ele seja um marido abusivo e a mulher se separe, ele pode usar a força ou a lei para trazê-la de volta para casa, inclusive pode até separá-la dos filhos. Que muitas vezes restava a mulher como único mecanismo de defesa e de resistência ao comportamento roubujento, de tentar enfermizar o marido no ambiente doméstico. Mas era uma ação que tinha efeito, em regra, sobre os maridos que tinham a natureza mais tranquila, que não eram tão arbitrários e tão abusivos, porque os alguns maridos mais violentos, eles usavam a força para submetê-la de qualquer forma. Sr. Timil diz que o argumento que as mulheres são, por natureza, submissas e abnegadas, trata-se apenas de uma falácia, de uma construção, e que, na verdade, elas são constrangidas a esse comportamento. E que, na verdade, para que a igualdade fosse alcançada, e para que esse padrão fosse alterado, seria necessária a plena igualdade de direitos entre homens e as mulheres. E a mudança da perspectiva da família, daquele modelo completamente hierarquizado, para um modelo mais igualitário, onde os cônjuges, tanto o homem como a mulher, seriam parceiros, e não um submisso ao outro. E que essa alteração de paradigma não necessariamente resultaria em uma espécie de degeneração da família, mas, em si, na alteração para um modelo baseado no respeito, na colaboração, na ajuda mútua, sem prejudicar as noções de respeito, de consideração entre pais e filhos. No capítulo 3, o autor vai combater outro argumento falacioso, é que as mulheres não podem, ou não poderiam, na verdade, atuar no espaço público e na vida civil por uma questão de incompetência. Ele cita que o argumento clássico em desfavor das mulheres é que, até então, nenhuma das mulheres teria produzido os trabalhos do nível de Michelangelo, ou Beethoven, ou Mozart, ou Homero, ou Sócrates, ou algum tratado sobre conhecimento, sobre ciência, de alguma envergadura. e Schultz-Mill vai dizer que é bastante compreensível que, de fato, não tenham produzido, até então, porque elas tinham sido proibidas e coagidas ao espaço privado, a uma vida de atividades domésticas, e teriam sido impedidas de exercer e desenvolver as suas habilidades e os seus talentos. Que as mulheres só não criaram coisas, que as mulheres só não haviam criado coisas extraordinárias até então com a questão de mera oportunidade, porque elas foram constrangidas ao longo da história a um papel secundário, a um papel de submissão, a um papel de reserva no âmbito doméstico. E ele cita alguns exemplos interessantes que não é uma questão de competência, mas de oportunidade, citando a questão das monarquias e das rainhas, que por uma questão de contingência foram colocadas no trono. Então, e quando tiveram oportunidade de governar, elas se saíram muito bem. Então, isso prova que não é uma questão de falta de capacidade, simplesmente é uma questão de oportunidade. Então, a partir do momento que as mulheres forem incentivadas, que elas forem libertadas das amarras que prendem suas competências e suas criatividades, elas seriam tão produtivas, tão capazes quanto os homens. O autor, ele inicia o último capítulo do livro com a seguinte pergunta, a sociedade seria melhor se as mulheres fossem livres? E a resposta é que ele diz sim, seria melhor. porque ele afirma que na atual conjuntura, metade do século XIX, segunda metade do século XIX, a metade da sociedade está incapacitada de exercer suas atividades, suas habilidades, por uma simples questão de cultura, por uma questão de tabu. Então, ele diz, imaginem só, tanto que seria mais produtivo se essa metade que está inerte, que está proibida de exercer suas atividades, somassem as suas potencialidades à outra metade que já é produtiva. Então, que essa parceria sem hierarquização entre homens e mulheres, ela seria extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade geral, que é um desperdício, um absurdo que toda potencialidade feminina esteja sendo completamente desperdiçada na medida na medida que não é praticada, vista que as mulheres são confinadas ao ambiente doméstico e que as mulheres de fato, elas deveriam ser introduzidas de maneira definitiva e plena na vida pública, na vida civil, na vida política, na universidade, gozar dos mesmos direitos e poder exercer todas as atividades que os homens exercem. E aqui nós encerramos o resumo do livro e faremos algumas considerações finais. É importante dizer que o Stuart Mill é o maior nome do utilitarismo, de uma corrente filosófica, que em resumo defende que as ações devem ser pautadas na prática de maneira que produza o maior bem e a maior felicidade para o maior número de pessoas possível. Ele também era uma pessoa, um grande defensor das liberdades individuais, uma das suas principais obras é da liberdade, uma referência sobre a discussão de liberdade de expressão e de liberdade de maneira geral e o autor ele analisa a questão das mulheres por esses prismos da teoria utilitária e das liberdades individuais. E apesar de que essa discussão parecia um pouco ultrapassada hoje, considerando que as mulheres já alcançaram praticamente tudo isso que foi discutido pelo Stuart Mill, hoje as mulheres já estão inseridas na vida pública, no mercado de trabalho, elas gozam de autonomia, elas têm a série de direitos já garantidos em lei. Na época foi um escândalo, foi um ato quase revolucionário, foi um gesto progressista, digamos assim, porque as mulheres só puderam votar na Inglaterra em 1918 e a petição apresentada por Stuart Mill foi em 1865, ou seja, mais de 50 anos antes, coincidindo ali com a formação da primeira onda do feminismo, que reivindicava lá o direito de sufragio, naturalmente, mais a liberdade para exercício de algumas profissões liberais e o direito de educar-se para as mulheres. Por último, nós gostaríamos de dizer que é lamentável que um autor igual a Stuart Mill com a sua envergadura depois de produzir um trabalho fantástico naquela época um trabalho revolucionário em defesa das mulheres ele seja muitas vezes ignorado, aleijado da discussão sobre feminismo no espaço público e no espaço acadêmico pelo simples fato de ser homem. Isso não acontece apenas com ele, os homens de maneira geral eles são excluídos do debate sobre o feminismo sobre a alegação absurda e infantil de men's planning que os homens querem ensinar as mulheres como pensar e o que elas devem fazer quando na verdade é interesse de muitos homens que as mulheres de maneira definitiva e plena elas abandonem a condição de inferioridade de sujeição de preconceito e qualquer coisa nesse sentido e são posturas radicais como essas que detratam o movimento feminista e que dão argumento para os seus opositores e antagonistas. Mas enfim nós nós encerramos a nossa contribuição por aqui é uma obra de leitura bastante tranquila é uma obra fantástica e que nós sugerimos verdadeiramente a leitura. então fica aqui o nosso abraço mais uma vez pedimos para que se chegou até aqui que deixe o seu like e nos acompanhe no YouTube e até o próximo vídeo. Grande abraço!